Música E aí pessoal, mais um episódio hoje do 4 Patas A gente está mais uma vez com o André aqui E hoje nós vamos falar sobre jiboia Que bom André? Tudo certo? Tudo bem? Tudo tranquilo E aí, conta um pouquinho pra gente da jiboia Quanto tempo ela vive? É um bicho que vive em torno de 20, 25 anos É o tempo de vida de um bicho desse Qual o tamanho máximo que ela chega? Então, das jiboias a maior que a gente tem no Brasil Chega em torno de 4 metros É grande É bastante Qual que é a alimentação dela? Então, esses bichos são estetamente carnívoros, né? A jiboia como é uma serpente semi-arborícola Que vive tanto no chão quanto nas árvores Ela é uma serpente que se alimenta tanto de roedores Como também de aves E quanto tempo vai ser alimentação? Então, aí vai depender O tempo legal de um bicho desse se alimentar É pelo menos de 15 em 15 dias Pra quem tá precisando ter uma cobra Igual a essa, por exemplo, uma jiboia Qual que seria o tamanho de um terrário ideal? É uma jiboia adulta Vamos colocar uma jiboia com 3 metros assim Um terrário no mínimo de uns 2 metros quadrados É um terrário legal pra ter um bicho desse O que é necessário ter no terrário? Então, uma toca, né? Um abrigo pro bicho se esconder Na hora que estiver seguro Até mesmo na hora que estiver fazendo digestão Que o bicho acaba se recolhendo Pra ter uma digestão Um pote de água Sempre Água fresca, né? E limpa Que ela consiga entrar dentro Também esses bichos Quando ela vai trocar de pele Ele também precisa de umidade E aí, muitas vezes, ela entra E fica como se fosse uma banheira mesmo Inteira submersa na água E o substrato Que pode ser desde a areia A grama sintética Aquelas cascas de pinos Aí vai variar de acordo com o gosto, né? Também Inclusive, você disse que ela é aqui do Brasil Mas ela existe em alguma outra região Ou ela é específica do Brasil? Não, então As jiboias, elas ocorrem desde a América Central México Até o norte da Argentina E aí, ao longo dessas localidades A gente vai tendo subespécies, né? Vai tendo variações Por exemplo, essa é uma que ocorre Praticamente no Brasil inteiro Embora a gente chamar de Jiboia Amazônica É... Acho que pra deixar uma mensagem assim Porque essa é uma parte de legalização Como é que faz pra você adquirir Uma cobra dessa por meio legal? Então Tem que ser adquirido de um criadouro Credenciado pelo Ibama Esse criadouro vai estar mandando Um animal microchipado Com uma nota fiscal Inclusive, hoje ela trocou de pele Aliás, a gente não perguntou o nome dela Qual que é o nome dela? Essa aqui não tem nome ainda Essa aqui é Uma dos meus bichos que você não tem nome Ok Se você quiser me fazer até um concurso aí Enfim, ela trocou de pele Aqui você pode ver a pele dela Curiosidade da relação Que é bem grande Isso é legal As cobras, conforme elas vão crescendo A pele não estica Igual o mamífero Essas coisas, né? Então de tempo em tempo Ela vai trocando de pele Então solta essa pele inteirinha E aí ela embaixo Tá com uma pele nova Maiorzinha Como é que faz pra saber O sexo de uma cobra igual a essa? Então, na verdade Aparentemente elas não têm Dá pra ter uma noção Pelo tamanho de cauda Mas pra estar garantindo Mesmo é através de sexagem Então a gente tem um aparelho Que é introduzido na cloaca do bicho E ali a gente vai saber Se é macho ou fêmea A gente tá gravando aqui E a gente vê que ela tá toda Ela tá dando ela com a língua pra fora O que que quer dizer isso? Então, as serpentes Elas sentem o cheiro Através da língua Então cada vez que ela Coloca essa língua pra fora Dá uma chacoalhada O odor do ambiente Duda na língua Ela coloca na boca E no céu da boca Tem um órgão que vai reconhecer O cheiro do ambiente Então na verdade Ela tá sentindo o cheiro Pela língua São animais que enxergam Muito pouco Não escutam nada São surdos Então na verdade Elas seguiam pela temperatura E pelo cheiro do local Aliás, eles são de hábitos noturnos Ou diurnos Então a jibóia é dos dois Dos dois Ah, então a jibóia Você consegue encontrar ela Desde andando durante o dia Como a noite E todos os ambientes do Brasil A gente encontra Desde o Cerrado Até na Amazônia Você consegue encontrar esse bicho Fica agora com o Alessandro E os cuidados médicos da jibóia Bom, pessoal Hoje a gente vai falar um pouquinho Em relação às jibóias Uma coisa que é importante A gente falar Em relação à alimentação Bastante cuidado Ao oferecer alimentos vivos Para esses animais É bem importante A gente dá a preferência Para um alimento pré-abatido Para evitar futuros acidentes E também é importante lembrar Que as serpentes Como a grande maioria dos répteis Necessitam de uma fonte de aquecimento Uma pedra aquecida Uma placa aquecida Uma lâmpada Para conseguir desenvolver Todas as atividades fisiológicas E escolher um gradiente de temperatura Bom, por hoje é isso E a gente se vê no próximo bloco Aqui no pessoal do blog Quatro Patas Eu sou o William Sou o Caio A gente está aqui com o André E a jibóia sem nome Se você gostou do vídeo Dê um joinha Se inscreva no canal Tem o nosso site www.vlog4patas.com.br Obrigado André Por receber a gente aqui de novo Muito obrigado Agradeço a visita Eu trabalho com educação ambiental Com animais Em escolas Em empresas Então se vocês quiserem Saber mais o meu trabalho O site é www.urikiambiental.gindo.com Isso aí Olha o pessoal Tchau, tchau É isso aí Olha o pessoal Música